Então pessoal, tudo bem? Para a gente poder construir os calendários dentro do AppCenter APS, a gente vai começar com algumas partes aqui prévias, para a gente deixar tudo preparado. Daí a gente vai passar para a parte de construção dos estados de calendário, a gente já vai ver o que são os estados de calendário. Aí a gente vai trabalhar com os nossos recursos primários, a gente vai construir para o recurso secundário, que são as nossas restrições, a gente vai fazer a atribuição dele e depois a gente tem algumas dicas sobre como a gente consegue potencializar o uso do calendário dentro do dia a dia do uso do AppCenter APS. Então pessoal, por onde a gente começa para construir os calendários? Inicialmente a gente vai fazer um esboço dos horários de trabalho de cada recurso em uma planilha. Isso porque às vezes alguns recursos trabalham em um turno, outros trabalham em dois turnos, às vezes eles têm horário de almoço que é em horário diferente. Então a gente vai construir no Excel mesmo uma lista falando assim, olha, o início normalmente começa às zero horas, à meia-noite, e fala assim, olha, da meia-noite até às sete e meia da manhã, eu vou estar fora de turno, porque ele vai estar sem funcionar, por exemplo. E daí o pessoal chega na fábrica, das sete e meia ao meio-dia a gente tem o horário de turno, então a gente coloca ali como a próxima etapa. No meio-dia ele dá uma parada para almoço, então ele vai ter uma hora de almoço, ele coloca ali o estado de calendário, almoço. Um outro campo que é legal colocar também é o campo de duração, que é o tempo entre o início e o fim. Isso aí vai ser útil para a hora que a gente estiver construindo os calendários. Aqui a gente já tem esse vínculo da nomenclatura que é usada dentro do App Center. Então o estado de calendário é o que acontece no determinado momento. Então ele pode ser normalmente fora de turno, ele pode ser turno, pode ser almoço, às vezes o pessoal coloca férias, e outro estado que é legal colocar são as manutenções. Então as manutenções preventivas que você já tem agendadas, ou alguma quebra de máquina que às vezes impede que o recurso esteja produzindo. Certo, então assim, agora que a gente já tem o início, a gente pode começar a construir os estados de calendário, que vão ser a base para os nossos calendários, para os recursos. Então, para a gente começar a construir os estados de calendário, a gente vai ali em visualizar, calendários e estados de calendário. A gente vai ter algumas opções que já estão pré-configuradas, mas a gente pode adicionar alguns novos. Então para a gente poder adicionar um novo, a gente vai dar um duplo clique ali na próxima linha, escrever o nome do estado que a gente quer, nesse caso um almoço. A gente pode escolher uma outra cor que a gente possa escolher para o calendário não ficar igual aos outros, escolhe um tipo de preenchimento. E aqui na parte da eficiência e do fator de custo. Então como o almoço é um momento em que as pessoas estão no horário de trabalho, mas não estão efetivamente alocados na máquina, a gente tem eficiência zero e o fator de custo 100. Tá bom? Aí agora para finalizar, a gente tem o estado novo criado e a gente precisa prestar atenção nesse asterisco que a gente tem aqui, que ele diz que ele não está salvo. Então a gente só clica em salvar, o asterisco desaparece e está tudo pronto para o estado de calendário novo. Então é sempre importante agora a gente lembrar dos estados de calendário, a gente trabalhar com a parte de eficiência e o fator de custos, como é que eles vão trabalhar. Então quando você tem a eficiência 100%, é quando ele tem o momento em que ele está trabalhando e o fator de custo vai estar relacionado com o horário que ele vai estar funcionando ou não. Então, por exemplo, se for um horário de turno, ele vai ter um fator de custo 100%. Se ele for um horário fora de turno, ele vai estar 0%. Se ele for hora extra, ele vai custar o dobro, né? Então ele vai colocar 200%. Então isso ajuda você a ter essa visão de custo e da eficiência enquanto você tem os calendários sendo dos recursos produtivos. Bem, agora que a gente construiu os estados de calendário, a gente vai começar a colocar eles de uma forma estruturada para poder construir os nossos calendários, né? Então como é que a gente vai construir esse calendário inicialmente do dia e depois para a semana? A gente já vai ver por que a gente faz essa separação. Então assim, para a gente poder criar um padrão novo, a gente vai em arquivo, novo e padrão de calendário primário. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um padrão para o dia, né? E depois a gente vai só replicar ele para o resto da semana, porque é uma forma mais fácil de fazer. E a gente vai ter que prestar atenção em três campos. O nome, a duração e a data de referência. Então a gente começa colocando aqui o padrão do dia, né? Para um turno. E na data de referência, você escolhe uma semana bem para trás, e coloca segunda-feira. Depois a gente entende por que isso acontece. Na duração, a gente coloca um dia. E a gente vai agora lembrar daquele calendário que a gente construiu para o dia, das máquinas que vão estar trabalhando e o horário que elas vão estar trabalhando. E daí a gente vai construir o nosso padrão de calendário seguindo aquela lógica que a gente construiu antes. Certo, e agora para a gente construir o nosso calendário, a gente vai dar uma olhada ali na duração. A duração é sempre que a gente vai alterar. A gente nunca vai mexer no início. Então, no caso aqui, a gente tem sete horas e meia fora de turno. Então a gente coloca sete horas e trinta minutos e escolhe o estado de calendário, que é a opção fora de turno. A gente clica OK e aparece a primeira linha ali, igualzinho que a gente colocou na nossa tabela. E a gente só vai alterando a duração. Então, das sete e meia até meio-dia e meia, a gente tem quatro horas e meia. Daí do meio-dia até uma hora, a gente tem uma hora. Então a gente vai colocar o almoço. Aí depois, depois do almoço, da hora de turno, da uma hora até as cinco horas, são quatro horas. Certo? Que a gente vai colocar um período de turno. E, por fim, das dezessete até meia-noite, a gente vai ter sete horas, que está fora de turno, né? Porque o pessoal já saiu. A gente tem aquela questão do asterisco. Clica em salvar. E está pronto o teu calendário. Certo? Então, assim, depois que a gente construiu o calendário, a gente vai ter que se atentar àquela parte dos asteriscos, né? Que quer dizer que o calendário não está salvo ainda. A parte do nome, que é importante. Então você separar se é um padrão de dia, se é um padrão de semana. Se é de um turno, se é de dois turnos, três turnos. A data de referência é sempre importante você deixar numa segunda-feira. E a duração é relacionada ao tipo de padrão que você está construindo. Então vai ser um dia, vai ser uma semana. Às vezes você quer construir um padrão de um mês ou de quinze dias, né? Porque às vezes você tem um padrão de trabalho um pouco diferente. Então esses são os pontos que são importantes a gente lembrar quando estiver construindo. Agora para a gente poder construir o padrão da semana inteira, a gente vai seguir a mesma sequência que a gente fez para o calendário do dia, né? Então a gente vai lá em arquivo, novo, padrão de calendário primário. E agora a gente vai, ao invés de colocar dia, a gente vai colocar semana. Então a gente vai fazer a semana de um turno. Se atentar, é para colocar sempre uma segunda de algumas semanas para trás. E a duração agora vão ser de sete dias. Então o que a gente vai fazer agora é pegar aquele padrão de dia que a gente tinha construído e usar ele como base. Então a gente vai pegar lá nos calendários, né? Nos padrões de calendário primário. E pegar aquele padrão do dia, clicar e arrastar para dentro do nosso padrão de semana. Então a gente vai fazendo isso para ir construindo o nosso padrão de uma forma mais rápida. Então a gente vai ter aqui, segunda, terça, quarta, quinta, falta sexta-feira, o sábado. E agora no domingo ninguém trabalha aqui. Então a gente aumenta esse período sem turno para chegar nos sete dias que a gente definiu como nosso padrão de semana. A gente salva e está tudo pronto aqui. Certo? Então assim, aqui a gente tem a atenção que a gente já tinha que ter para o calendário do dia, né? Com relação aos asteriscos, lá do nome, dos nomes, né? Que você vai dar, da data de referência e da duração. Que nesse caso vão ser sete dias. Então a gente sempre tem que conferir para ver se a gente não tem lacunas entre as linhas que a gente colocou no calendário. Então presta atenção que ali, aquele primeiro quadradinho vermelho, ele tem o primeiro dia e ele termina em um dia ali, que nem está indicado na seta. A mesma coisa acontece para o segundo dia, para o terceiro dia. Porque daí evita da gente ter momentos em que a gente esqueceu de colocar alguma coisa, tá? Agora que a gente construiu o nosso calendário de semana, a gente vai fazer com que o recurso entenda que ele vai ter que trabalhar naquele padrão. Então a gente vai atribuir um calendário que a gente construiu para um recurso produtivo, certo? Então para a gente fazer essa atribuição, a gente vai abrir os nossos recursos, para a gente poder ver quais são os recursos que a gente tem. A gente escolhe um recurso que a gente vai querer alterar o calendário. Clica nessa barrinha cinza duas vezes e vai aparecer uma caixinha de período de calendário. A gente vai fazer a seleção do padrão que a gente quer que ele siga e a gente vai escolher se a gente quer que outros recursos sigam esse mesmo padrão. Então a gente pode abrir ali e selecionar Ctrl A para fazer a seleção de todos e dar um espaço e daí ele vai marcar tudo. Aí com isso você tem a seleção de todos que vão estar usando esse calendário e clica OK. Então assim, para resumir como é que a gente vai fazer isso, a gente vai ter a nossa lista de recursos ali na esquerda, vai selecionar qual recurso a gente quer, vai colocar ali na parte de padrão que está seguindo, aquela barrinha cinza, dá um duplo clique, vai abrir o período de calendário, você seleciona qual é, seleciona os recursos que vão estar envolvidos nisso e depois clica OK. E assim, da mesma forma que a gente fez a construção dos calendários dos recursos primários, que são as máquinas, quando a gente vai passar para os recursos secundários, muitas vezes eles têm calendários também. Então, às vezes você tem uma equipe que faz o setup, uma equipe que trabalha com a parte de qualidade, ou às vezes você tem moldes que não estão disponíveis em determinado horário, que você quer colocar como uma restrição. Então, a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez para os calendários primários. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá em arquivo, novo e um padrão de calendário secundário. Aqui, como é um pouco diferente, a gente costuma fazer de uma vez só. Se for um calendário mais complexo, você pode fazer em dia e semana, mas você pode fazer de uma vez só. Então, você pode colocar como aqui um exemplo, uma equipe de qualidade. Você definiu a sua data de referência para uma segunda-feira. A duração aqui eu coloquei para a semana toda. E o que eu vou fazer vai ser um período de seis dias. Ele vai ter disponibilidade de 20 unidades, 20 pessoas disponíveis nessa equipe. E o resto ele não vai ter disponibilidade. Certo? Então, ele vai ter zero unidades de máximo e zero de mínimo, ou seja, nenhum disponível. Aí a gente lembra de salvar, para poder ficar gravado. E assim a gente termina de fazer o nosso padrão de calendário para o recurso secundário. Aqui só fica aquele lembrete, que da mesma forma que a gente tem para os recursos primários, a gente tem para os recursos secundários. Aqueles três campos que a gente tem que prestar atenção. Agora, nessa parte de atribuir os calendários para os recursos, é muito parecido com o que a gente fez antes. Então, a gente criou o modelo do calendário e a gente vai agora aplicar eles dentro da restrição. Então, agora, para a gente poder achar os nossos recursos secundários, a gente vai ali em visualizar, calendários, os recursos secundários. Abrir uma nova aba ali. E a gente abre a nossa equipe de qualidade que a gente está trabalhando. Ela tem agora o que a gente chama de valores personalizados. Ela não tem um calendário específico. Ela só está trabalhando com os valores para o tempo disponível. Mas, como a gente vai aplicar um calendário nela, a gente vai chegar e clicar duas vezes ali naquela barrinha cinza. Escolher o padrão que a gente quer, que no caso é a equipe de qualidade. E, como a gente só tem esse recurso que vai ter o calendário, a gente clica OK. Certo? Então, ele já está aplicado. A gente pode conferir ali, olhando os nossos gráficos de restrição secundária. A gente coloca para ver como é que ele está. E a gente vê que ele tem esses momentos. Esses momentos de ter 20 pessoas disponíveis por seis dias. E um dia com zero pessoas disponíveis. Então, isso aí permite a gente olhar e validar que o calendário efetivamente está em vigor. Certo? Então, assim, aqui de novo a gente tem aquele resumo de como fazer essa atribuição dos calendários secundários. Então, você vai escolher qual recurso vai receber ele. Vai clicar naquela barra cinza para a gente poder abrir os padrões de calendário. Seleciona qual padrão vai ser usado e escolhe quais recursos vão estar com esse calendário. E clica OK para atribuir. Certo. Então, assim, para a gente fechar essa parte dos calendários, tem algumas dicas de uso para facilitar tanto a construção quanto a atribuição para os recursos e potencializar um pouco essa ferramenta. Então, a gente tem aqui alguns calendários diferentes. A gente vê, por exemplo, que o calendário dos recursos internos, da usinagem, da conformação, seguem um padrão. E o calendário dos terceiros, por exemplo, segue outro. Então, são coisas que você pode construir recurso a recurso. Não precisa que todos tenham o mesmo tipo de calendário. Uma outra parte na questão de visualização é que a gente pode colocar aqui, clicando com o botão direito, algumas opções do calendário. Então, você pode fazer assim, trabalhar por semanas, por exemplo. Quando eu clico OK, ele vai ter linhas seguindo a semana. Então, aqui, ele vai ter uma linha no final da semana. Ele vai ter outra linha no final da semana. Então, assim, dia 5, dia 12. Outra coisa que você pode colocar é os dias da semana, que às vezes eles são úteis. Então, a gente seleciona esse campo aqui. Clico OK e ele vai me dizer, olha, de segunda até segunda, deu uma semana. Certo. Normalmente, eu gosto do melhor ajuste, mas em alguns casos você pode selecionar dia, hora, né? O que fizer mais sentido para você. Aí, o que acontece? Vamos colocar as operações que a gente tem para programar. Então, vamos fazer uma programação bem simples aqui, né? Vamos fazer esse sequenciamento para frente, para a data de entrega, só para a gente colocar algumas coisas. E aqui vocês estão vendo que só está aparecendo esses triângulos aqui, né? Então, o que acontece? Isso aí acontece muitas vezes e a gente fala assim, ah, mas eu não sei como é que eu vou resolver isso aqui, né? E daí, ficam tentando trabalhar dessa forma e não conseguem resolver. Isso é porque o calendário está em cima das operações. Então, o que acontece? Você pode colocar aqui para visualizar. Você vai colocar os calendários. Ele tem aqui, ó. O calendário está por cima das operações. Como que a gente consegue resolver isso? Vamos jogar as operações por cima. Então, quando eu clico aqui, ele joga as operações por cima do meu calendário. Tá bom? Então, a gente já resolveu um problema que às vezes aparece. Um outro problema que às vezes acontece é a gente querer ver os calendários de uma forma diferente. Então, às vezes, ele não aparece aqui. Então, se você clicar em ocultar calendário, ele não vai ter nenhum calendário mostrando aqui. E daí, às vezes, acontece de você ficar mexendo no calendário, tentando trocar, atribuindo ao recurso e ele não aparece no Gantt. E daí, é provavelmente essa situação que está acontecendo, tá? Que ele não está sendo mostrado no Gantt. Além disso, a gente pode ter a parte de calendários com eficiência zero. O que é isso? Se eu colocar para exibir todos os calendários, ele vai mostrar dessa forma. Se eu colocar para mostrar só os calendários com eficiência zero, ele vai tirar esses calendários daqui. Que estão trabalhando aqui. Se eu jogar os calendários por cima, ele vai me dizer, olha, as ordens de produção que estão aqui no Gantt, elas têm a seguinte situação. Ela começou a ser produzida nesse período aqui, no dia 23, 29 do 3. E daí, esse período aqui é um período não produtivo, porque é um período de almoço do segundo turno, por exemplo. Mas ela continua sendo produzida. Só que ela não tem um processamento. Então, ela já está na máquina, o pessoal saiu para o almoço e voltou para trabalhar. A mesma coisa acontece com essa outra ordem aqui. Então, ela começou a ser produzida, teve o setup, começou a ser produzida. E, chega nesse momento, o pessoal sai. Então, às vezes, vale a pena você ter essa visualização. Então, são opções que você tem para trabalhar do calendário, de forma que seja mais natural para você. Então, isso aqui a gente trabalhou com a parte de visualização do calendário. Agora, a gente vai ver como que a gente consegue adicionar uma exceção de calendário. Então, vamos imaginar o seguinte. Olha, eu tenho uma quebra de máquina, ou uma manutenção, por exemplo. Então, vamos imaginar que nesse período aqui, do sábado até o final, o comecinho do domingo, das oito até a meia-noite, eu tenho uma situação diferente. Então, eu posso colocar aqui em visualizar, né? Aí, tem o modo de edição e o modo de edição de calendário. Vocês podem ver que apareceu um reloginho ali do lado. Isso quer dizer que eu estou editando o calendário. Se eu vier nesse pedaço aqui, na usinagem 1, nesse pedaço que eu quero colocar um calendário novo, e der um duplo clique, ele vai me dar uma opção de falar assim, olha, você quer mudar o calendário para esse período? Claro, entre os dias 3 às 8 horas e dia 4 à meia-noite. Eu posso escolher, por exemplo, falar assim, olha, eu vou ter uma manutenção. Então, eu clico OK e a gente tem uma alteração do padrão de calendário que aparece aqui. Esse mesmo calendário novo, esse mesmo pedaço de calendário que a gente está vendo, a gente pode trazer a partir da visualização do calendário do recurso. Então, a gente pode vir aqui em calendários e ver os nossos recursos primários. Quando eu abro a minha usinagem 1, que foi o que eu alterei agora, ele vai me dizer, olha, eu tenho um período de manutenção específico. O meu padrão regular de funcionamento do recurso é essa semana, dois turnos, mas o que aconteceu? Eu tenho esse período aqui que vai ter uma coisa diferente. Então, ele vai entender que nesse período ele vai ter uma forma de trabalhar diferente. Então, assim, se ainda ficou alguma dúvida sobre calendário ou algum outro tema que acabou aparecendo no meio do caminho, a gente tem alguns materiais aqui dentro do próprio site da PS3, né, que você pode acessar pelo link ou pelo QR Code. E se tiver alguma outra dúvida ainda, a gente pode conversar com vocês pelo canal de suporte, certo? Que é esse link que a gente tem aqui, certo? Obrigado, pessoal.